Olá pessoal, estamos aqui no Parque do Caiara, que fica localizado no bairro da Iputinga, na zona oeste do Recife. O parque tem vários espaços para práticas esportivas, como pista para caminhadas e corridas, quadras poliesportivas, campos de futebol, e também áreas de lazer como parques infantis, pier para o rio Capibaribe e áreas verdes belíssimas como essa que eu estou agora. Estamos recebendo os pequenos estudantes da creche escola Sementinha de Skylab para um dia de muita diversão e aprendizado. Vamos juntos explorar esse espaço e realizar muitas atividades lúdicas. Vem com a gente! Hora da atividade! E aí, quem quer brincar? Ei! É animada essa turma! Agora eu quero saber de Pietro, qual é a brincadeira favorita de Pietro? Bambolê! Bambolê! Aninha! Cadê Aninha? Aninha! 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 Aninha, tu brinca lá na tua escola! Qual é a tua brincadeira que tu gosta de brincar lá? Bambolê! É bambolê também! Eita! Deixa eu ver! Elininha! Eu tenho duas Elininhas, viu? Elininha, qual é a sua brincadeira preferida? Bambolê! Minha bambolê! Unânime! Bambolê no braço e no pescoço. Bambolê no braço e no pescoço também, porque o bambolê a gente pode passar pelo corpo todo. Agora, crianças, a gente vai brincar de uma brincadeira que também vai usar o bambolê. É o coelhinho sai da toca. Mas antes, a gente vai conhecer as regras dessa brincadeira. Vocês estão animados? Sim! Brincar é legal? Sim! Então, vamos brincar? Sim! Vem comigo! Hora da brincadeira! Eu já sei que todos vocês querem brincar. É! Então, sabe qual vai ser a brincadeira de hoje? A do coelhinho. Coelhinho sai da toca. Vai ficar isso mesmo! Essa brincadeira é muito legal. Mas antes, tem algumas regras que a gente precisa aprender. Nós temos vários bambolês aqui no chão. Eu já escolhi o primeiro coelhinho, que é esse daqui. E quando eu bater palmas, vocês vão ter que correr, ninguém pode ficar na sua toca não, hein? Vai ter que correr e ir para a toca do outro coleguinha. Se não, esse coelhinho vai entrar. E quem ficar sem entrar na toca vai ser o novo coelhinho. Agora, vamos brincar. Vamos começar? Sim! Agora, de verdade. Começou, hein? Seve... Eita! Temos aqui o novo coelhinho, ó. Eu cheguei! Vocês estão gostando? Sim! Então, presta atenção para não ficar sem a toca, tá bom? Tá. Lá vai. Três e... Tem aqui, tem aqui, aqui, ó. Ali! É... Aí tem outro, aí tem outro. Eita, ficou sem a toca, mas não tem problema. Que tal agora a gente brincar de esconde-esconde? Eu sei que muita gente já conhece essa brincadeira, mas vamos relembrar as regras. Olha só. Uma criança vai contar de 1 até 20 e as outras vão se esconder. Quando ela terminar de contar, vai procurar as crianças. Encontrando, diz... Batida! Se a última criança conseguisse salvar, quem estava contando, começa a contar de novo. E aí? Vamos brincar? Vamos chamar as crianças? Grupo 5! Vamos brincar! Vamos brincar! Quem vai ser o conta? Quem quer... Eita, vamos fazer assim, chuveirinho. Chuveirinho. Quem? No três tem que correr. Vocês sabem brincar de chuveirinho, né? Sim. Um, dois, três e... Ah! Como é teu nome? Pietro. Pietro. Pietro vai ser o conta da gente. Olha, a gente pode se esconder ali embaixo. A gente pode se esconder também ali naquela outra casinha e atrás das árvores, tá certo? E o conta vai ficar aqui, ele vai ficar aqui. Aí quando ele encontrar vocês, quando vocês verem que tem a oportunidade, vocês correm e batem aqui na árvore, tá certo? Diz batida! O último, o último tem que dizer batida salve todos, tá certo? O último que foi encontrado assim, batida salve todos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, nove, dez. Aí vou eu! O último, o último tem que dizer batida salve todos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, já vou eu! Ah, já achei! Achei, Ícaro! Batida! 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 Batiu! Batiu! Hora da produção de arte! Tudo bom, crianças? Sim! Nós vamos fazer agora um brinquedo! Oh, eu gosto de brinquedo! Gosta de brinquedo? Eu amo! E será que é um brinquedo assim que anda na terra? É um brinquedo que voa? É um brinquedo que voa! Pois esse brinquedo voa, mas não precisa controle, Tiago. Esse brinquedo é um paraquedas! Que pedacinho! Ah, o senhor me ajuda a fazer um paraquedas! Ajudo! Eu vou mostrar que material a gente precisa para um paraquedas, tá bom? A gente precisa de plástico, né? Para o paraquedas, ó, para ele voar. Então aqui eu já cortei de algumas sacolas, um pedaço de plástico assim, ó. Uma sacola dá dois paraquedas. A gente precisa também de quatro cordões ou quatro linhas cortados do mesmo tamanho. Aqui eu também já tenho, ó, dois, quatro, tá vendo aqui, ó, quatro, do mesmo tamanho. E a gente precisa de um peso que pode ser um bonequinho de vocês, pode ser uma pedrinha. Então eu trouxe aqui umas tampinhas já, ó, fiz aqui um furo. Pode pedir ajuda de quem mora em casa com vocês. Vovó, papai, mamãe, tá bom? Eu já cortei a sacola. Aí eu vou fazer assim, ó. Presta atenção para fazer em casa, ó. Ó, eu pego o cordão assim. Faço um círculo. Ó o círculo, tá vendo? Boto a pontinha aqui, ó, do plástico e vou apertar esse nozinho aqui, ó. Prendi uma ponta. Foi. Vou dar outro para ficar mais seguro, ó. Alguém já deu um lacinho assim? Não. Não? Não sabe, hein? Eu gostei da lacinho de sapato. É? Então esse vai ser fácil. Amarrei um, agora eu vou amarrar o outro, ó. Mais um. Já tem aqui dois lados do meu paraquedas prontinhos. Falta mais quanto agora? Mais dois. Mais dois. Olha aqui. Olha aqui, ó. Quatro pontas. Olha, essa tampinha, em casa você pode colocar um pequeno boneco, ou uma pedrinha, ou um palito de picolé, tá bom? Aí, ó, vou botar a tampinha porque era o que eu tinha, tá bom? Eu não tenho um boneco em casa. Aí, aqui, ó, passei. Vou dar mais um nozinho aqui. Boa. Ó, 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 ó. Parabéns para o tio. E eu jogo ele aberto ou não? Não. Eu jogo ele fechadinho. Eu faço assim, ó. Porque ele vai abrir. Mas não vou fechar muito, ó. Ó, ó. Só faço assim, ó. Na mão. Jogo? Não. Posso? Sim. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver. Atenção, todo mundo com o bracinho aqui. Assim para baixo. Aí vai olhar, ó, acompanhar. Vai lançar o paraquedas agora, tá bom? Atenção, vou contar até três. Ó, um, dois, três. E aí e aí e aí Aprender brincando no Parque Caiara É bom demais! Que dia cheio de diversão e aprendizado, hein? Hoje as crianças vivenciaram brincadeiras que permitiram a elas, além de brincar, explorar o espaço. Agora vamos ver quais foram os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem da educação infantil que contemplamos com as atividades de hoje. No campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, as crianças aprenderam a deslocar o seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, em cima, embaixo, dentro e fora. Também vivenciaram o movimento, percebendo os limites espaciais e corporais em relação ao próprio corpo e ao corpo do outro. Além de conhecer e realizar a contagem oral em contextos diversos. Campo de experiência, traços, sons, cores e formas, as crianças expressaram-se por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas, exercitando a autoria coletiva e individual. Olha só quanta coisa legal a gente aprende brincando. Nós amamos, não é verdade? E esperamos que vocês também tenham gostado dessa aventura cheia de descobertas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar o nosso conteúdo e ativar o sininho das notificações para não perder nada. E também estamos no Instagram, com o arroba Educa Recife Play. A gente vai ficando por aqui e lembre-se... A Cidade é da Criança! A Cidade é da Cidade! 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 A Cidade é da Cidade!